Música Ronaldo Ronaldo Música Partiu o próprio Ronaldinho, só jogam com ele como disse o balcão Daí Ronaldo olha a tinta do Ronaldinho Linha de fundo, fica difícil Perde domínio e toca pra Gonçalves Cruzado Com certeza Ronaldo e o perfil da Bautista, a ótima trabalho! 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. O que é esperado de Brasileiro O que é esperado de Brasileiro Sofre a falta Ele cai olhando pro Simba Pra ver a reação do Simba Pra ver se vai picar o cartão amarelo Se não vai Descada O que é esperado? Roda o refém 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí